A Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária vai ter também uma vasta programação durante o evento. A Secretaria tem um estande montado lá na feira, um estande permanente, com exposições do programa do cadastro... A gente vai ter lá, pronto, degustação de produtos, oficinas, palestras, emissão de cadastro nacional da agricultura, emissão dos CAFs, entrega de certificados de cursos realizados pela Secretaria, entrega de veículos, de kits de irrigação e também a distribuição de animais caprinos e leguminosas, entre outras ações lá da Secretaria. Vão ser ministradas palestras, vai ter bate-papo lá, por exemplo, sobre manejo de galinha caipira, curso aí com uma boa participação para você acompanhar. Vamos falar também sobre a programação para hoje. Hoje vai ter a entrega de veículos da ADAP e às 18 horas o lançamento da campanha inspeção da ADAP lá no estande. Amanhã vai ter também a entrega de certificados do assentamento Santana, Nossa Esperança e a entrega de mudas, e a doação de caprinos reprodutores no Piauí. Aqui a gente lembra que é dentro do programa Piauí Mais Genética do Governo do Estado. Está aí a programação na tela para você acompanhar. Vamos falar de mercado...